Crino, Crino! É, bebê, você quer que o Luiz Fernando te veja lá fora, é? Luiz Fernando? Como assim? É, eu vi o carro do Luiz Fernando estacionado lá perto do Torpedo. E a Ana e a Mara estavam entrando lá. Eles marcaram o encontro. Tinha, vai lá, pelo amor de Deus. Vigia eles pra mim. Vai lá e me conta o que eles falaram. Vai ter vergonha, Crino. Olha, Ana, eu quero te contar uma coisa depois. Mas eu só conto se você for lá, Ana. Vai lá. Larga, não, só depois. Vai, sai embora. Olha, Tavinho, é melhor avisar pro Murilo, não? Eu estou preocupada. Eu conheço as brigas do meu irmão. Além do mais, a turma dele é muito grande. Eles estão com a implicância do Murilo só porque ele não é daqui. Não adianta, Lili. Se eles marcaram, eles vão brigar. O Murilo não é nenhum covarde. Então isso vai dar problema. Olha, Tavinho, quem avisa, amigo, é? É, então obrigado por me avisar. Seis e meia, né? É. Tá bom. Vocês estão falando aí de seis e meia? Oi, Lili, tá boa? Oi, Tavinho. O que é que tem seis e meia? É que a gente tá marcando uma brincadeira. Ah. Vai brincar. Vai. Vai se ficar em casa, não faça barulho. E o clube de sua mãe com muita dor de cabeça. O mosquito tá aí? É o irmão do Murilo Que falou, falou Luiz Fernando Agora não vem tirar o corpo fora não É verdade, ele falou mesmo em casamento E eu disse que era muito cedo pra pensar nisso É Ainda bem que você é tão sensata Vem cá, vamos escolher uma música Ai, vamos escolher a nossa música do NETKING GO Vamos É, tô lá É verdade mesmo Ainda bem que você é sensata Porque eu sou sempre tão precipitada Não, eu que sou muito precipitada também Como no outro dia, Luiz Fernando Você me desculpa de mim Você que tem que me desculpar Não, eu que tenho que pedir desculpa pra você É verdade, Luiz Fernando, não Nada disso Como a gente é bobo Você já ouviu falar do Festival Universitário de Bossa Nova? Já, mas meu pai não deixa não É, mas por quê? Ele acha que no dia que eu entrar no palco Eu vou adorar E nunca mais eu vou sair Pois você sabe que é exatamente isso Que eu acho que vai acontecer Com a sua voz, com o seu chá Ah, tá preocupado por quê? Você acha que a publicação do artigo pode dar algum problema? Não sei Bom, também se der problema, paciência Eu só disse a verdade Claro, você escreveu muito bem Com muita inteligência Vamos indo, Luiz Fernando? É, vamos Infelizmente Ah, que bem Não, pode deixar que eu pago Não, não, não Já tá na mão Já tá na mão Por favor, faça questão Não, faça questão Tá bem, vamos Mas a próxima eu pago, hein Tá bom, tá bom A próxima você paga Ai, querida, putinha Eita essa menina, gente Vamos tirar o pai da flor Cris, fala Anda, me conta Pera aí que agora Eu tô passando uma Ai, menina Senta aí, vai Fala Anda Eles estão saindo de lá Eles vêm pra cá? Eu não sei Mas eu acho melhor Você não sair daqui, não Ai, Cris Eu acho que eu nem vou te contar O que eu ouvi lá Vai sim, anda Pode começar O amigo dele Disse que Luiz Fernando Tinha falado em casamento E a Ana concordou Ela que não quer casar Porque acha que é muito cedo Falso Que miserável Retinha Eu já sei qual vai ser Meu próximo passo O que é? Tá na hora do Luiz Fernando Saber Que eu sou irmã da Ana Eu já sei o que eu sou irmã da Ana Eu já sei o que eu sou irmã da Ana Eu já sei o que eu sou irmã da Ana